O Carlinhos Maia me coloca do lado esquerdo, polícia em deslocamento em Maceió agora. Nós temos imagens exclusivas da ação da polícia em Maceió. Os criminosos podem ter utilizado peruca, é isso que você está ouvindo. A polícia ainda não crava se realmente é um homem vestido de mulher ou se é uma mulher. Eles estavam, olha aí, viaturas lá em Maceió agora, hein, do lado esquerdo. Eles estavam muito cobertos com boneco, óculos, com máscara de Covid, saíram inclusive de dentro do condomínio depois com edredom azul que tiraram de dentro da casa do Carlinhos Maia. Veja a quantidade de viaturas agora lá em Maceió, pois não alangar-se ao vivo as informações. Já já eu conto para vocês o que eu tenho nessas imagens das câmeras de segurança com absoluta exclusividade aqui no Cidade Alerta. Oi, Alan, boa noite. Oi, Bati, boa noite para você, boa noite para todo mundo. É exatamente por existir a possibilidade de não ser mais um homem e uma mulher, e sim dois homens, nesse furto milionário no apartamento do Carlinhos Maia, em um prédio que fica na orla de Maceió, de frente para o mar. É que os investigadores estão fazendo o que a partir de agora? Ontem pegaram depoimento cinco pessoas, funcionárias do Carlinhos Maia, que trabalham no apartamento dele, seguranças e também a empresária. O que é que eles estão fazendo a partir de agora? Estão confrontando as informações que recolheram nos depoimentos e estão indo aos locais onde as pessoas disseram que estavam na noite em que o furto aconteceu. Por exemplo, vai que uma pessoa em depoimento disse que estava no shopping no momento do furto. O que é que os investigadores estão fazendo? Estão indo até o shopping, onde essa pessoa disse que estava, para checar nas câmeras de segurança do estabelecimento se realmente aquela pessoa estava no shopping no momento do furto. Mas se não estiver, se ele não passou por esse shopping, como dizem em depoimento, aí a polícia pode pedir a prisão à justiça. É isso que a polícia civil está fazendo neste momento. Ah, é coisa de outro mundo? Não, não é. Acontece em qualquer trabalho de investigação. Mas é nesse passo que está agora a investigação sobre o furto milionário no apartamento do Carlinhos Maia, que fica na orla aqui de Maceió. Um fato inusitado que aconteceu hoje de manhã, pode não ser nada também, mas chama a atenção. O funcionário de uma empresa terceirizada estava fazendo manutenção no equipamento que identifica e permite a entrada de veículos no prédio onde Carlinhos Maia mora. Pode ser uma manutenção de rotina? Pode, até porque Maceió tem recebido chuva nessas últimas duas semanas, chuvas severas que têm deixado cidades inundadas. Pode ser uma manutenção de rotina, mas será que esse equipamento estava funcionando corretamente no dia em que aconteceu o furto? A polícia civil, onde eu falo agora ao vivo para todo o Brasil, diz que pode sim. As pessoas podem ter entrado pela garagem do prédio e depois tiveram acesso ao apartamento do Carlinhos Maia. É claro que todas essas possibilidades a polícia em breve vai trazer para a gente. Hoje, possivelmente não teve nenhum depoimento prestado aqui na sede da polícia civil em Maceió. A sede da polícia civil fica pertinho do apartamento do Carlinhos Maia, aproximadamente a 5 quilômetros. Mais perto ainda do prédio do Carlinhos Maia existe uma delegacia, que aí eu vou colocar a metros de distância. A uns 300 metros de distância existe uma delegacia perto do apartamento do Carlinhos Maia. Ou seja, a polícia está nesse nível de investigação. Já agora, confrontando o que disse as pessoas em depoimento e se realmente o que elas disseram é verdade ou é mentira. Se for mentira, o pedido de prisão pode sair a qualquer momento. Bate, eu volto com você.